Música 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 Vai ficar cheio Será que o senhor quer Esquide que estão embalando O meu som Mas enquanto ela voar Onde voar Tá volando o mar O som tá movendo O meu som Mas enquanto ela voar Não faz encontrar Não é só o tempo de dar O meu som Mas enquanto ela voar O meu som Mas enquanto ela voar O meu som Mas enquanto ela voar O meu som Como ela voar O meu som Mas enquanto ela voar O meu som O meu som É o meu som O meu som Mas enquanto ela voar